Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco, no vídeo de hoje eu vou ter que falar sobre Star Wars. Eu sou tão bitch de Star Wars que eu não tive nem coragem para fazer um vídeo, para fazer uma crítica de Ascensão Skywalker. Só de ler os comentários da internet, só de ver as críticas dos grandes veículos, cara, eu já fiquei assim, extremamente incomodado com o que aconteceu nesse fechamento que é a Ascensão Skywalker. Mas eu vou falar um pouco sobre isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Então meus amigos, não tem como falar sobre Ascensão Skywalker apenas como um único filme. Na minha visão, Ascensão Skywalker nada mais é do que uma tentativa desesperada para desfazer todas as merdas que fizeram até agora nessa nova trilogia. Simplesmente eu acho que a Kathleen Kennedy colocou uma arma na cabeça do JJ e disse para ele, cara, vai lá e resolve todas essas cagadas que vocês fizeram. Eu dei total liberdade para vocês construir a trama, construir essa trilogia e vocês me fazem essa bomba, vocês me fazem esses roteiros que mal se conversam, vocês estão com essa briguinha de recreio de colégio e entregam para os fãs a maior franquia de todos os tempos com essa porcaria que vocês fizeram desde o episódio 7. Então, na minha opinião, toda essa trilogia já é uma bomba. Ela já começou sendo uma bomba. Já começou uma bomba já no primeiro trailer, quando apareceu aquele Stormtrooper da Nike, sabe? Isso, para mim, já foi um tapa na cara. E nitidamente faltou planejamento por parte da Disney. Faltou planejamento por parte da Lucasfilm, da divisão que cuida da franquia de Star Wars. A Kathleen Kennedy foi extremamente incompetente. O filme deveria se chamar Star Wars, a ascensão da incompetência. E na capa devia estar a cara deslavada da Kathleen Kennedy. Então, o que faltou nessa franquia, galera? Vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona uma grande empresa, como funciona uma multinacional, por exemplo. Vamos pensar na Marvel Studios. O que o Kevin Feige, que está sendo endeusado agora, fez? Esse cara, há 10 anos atrás, ele fez um planejamento para a operação que estava na mão dele, que era a Marvel Studios. E esse cara simplesmente fez o que todo grande executivo precisa fazer. Eu não sou formato de cinema, mas de organização de multinacional, eu entendo que eu já trabalhei em várias. E o que o Kevin Feige fez? Ele fez um planejamento a longo prazo. Ele esteve muito próximo de todos os envolvidos nos filmes, para garantir que o resultado ficasse o que ele realmente esperava. E eu não vi nem 1% disso, por parte da incompetente da Kathleen Kennedy. Ela simplesmente demonstrou que ela não sabia o que fazer com a franquia. E isso já começou com os próprios atores demonstrando insatisfação. O Mark Hamill reclamou do que fizeram com o Luke Skywalker. Agora, o John Boyega dando algumas indiretas de que não gostou do fechamento do Finn. Nós temos também dos roteiristas dos filmes, dizendo que praticamente o Ryan Johnson largou uma bomba na mão dele para ele precisar resolver com essa história de do nada matar o supremo líder Snoke, que apareceu no episódio 7 como se fosse uma ameaça muito maior do que o Imperador Palpatine. Simplesmente o cara desaparece no episódio 8, e aí fica todo mundo... sem saber o que fazer para justificar agora o novo vilão, porque o maior vilão acabou. E aí fica de total responsabilidade do roteirista colocar uma nova ameaça no filme, porque o incompetente do Ryan Johnson... Viu, seu idiota? Você é burro. Além de burro, é idiota. Além de idiota, burro, ainda dá brunda. Pior é isso. Por briguinha, por alguma coisa que está acontecendo lá nos bastidores, acabou com o supremo líder Snoke. Sendo que o Kylo Ren ainda estava naquela fase de se descobrir o personagem, estava cheio de defeito, estava cheio de problema, que eles ainda não tinham acertado a mão no Kylo Ren. E aí ficou sem vilão. Lógico que eles precisaram chamar o Imperador Palpatine de volta. O que eu não acho um erro. É totalmente nostálgico ver o Imperador de volta. Mas por que eles já não fizeram isso no episódio 7, cara? E aí trazendo o Imperador de volta sem ter o Luke Skywalker à altura, simplesmente desfaz tudo o que foi feito nos filmes anteriores. E aí fica essa coisa que não fecha, fica essa coisa sem sentido. Todo o sacrifício do Luke Skywalker, a redenção do Anakin, foi tudo por água abaixo com essa tentativa de suprir a perda do Snoke. E aí o roteiro vai ladeira abaixo, galera. E a culpa não é só do J.J., a culpa não é dele. Esse cara teve a responsabilidade só de resolver. Cara, eu tenho certeza que botaram uma arma na cabeça dele e disse cara, cara, resolve essa história. E o filme traz um senso de urgência de entregar tudo o que for possível de Star Wars. Tem bastante perseguição, tem bastante aventura, tem bastante nostalgia, tem o retorno de vários personagens. Só que eles colocaram tudo isso de uma forma muito rápida, de uma forma muito curta, que não dá tempo de apreciar o negócio, cara. Eu acho que agora eles vão dar um tempo para a galera esquecer o que aconteceu, exatamente como a DC está fazendo com o Superman. Depois da bomba da Liga da Justiça, com toda aquela história do Zack Snyder, colocaram o Superman na geladeira. E daqui uns 3, 4 anos vão trazer o Superman de volta, completamente renovado, para tentar novamente emplacar o personagem. E é isso que eles vão fazer com Star Wars. Agora a franquia vai passar por uma Marveltização. O Kevin Feige vai assumir a parte de Star Wars. E aí ele vai fazer o que ele fez com a Marvel Studios. Que para mim é um grande acerto. E isso já é provado com a série Mandaloriano, que está na mão do pessoal da Marvel. E olha a grata surpresa que está sendo essa série. E o que eu tenho para falar sobre Star Wars é isso, galera. A saga Skywalk acabou. Luke morreu. Leia morreu. Han Solo morreu. E nós nunca mais veremos os personagens juntos novamente no cinema. Nos resta agora torcer para que as séries mantenham a mesma pegada, a mesma seriedade e o mesmo respeito com os fãs que o Jon Favreau e a sua equipe estão trazendo para Star Wars. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.